No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo E temos bastante informação nesse vídeo, tá? É um vídeo diferente novamente, gurizada, porque Eu sei que muita gente tava falando que Mano, só fala de Douglas Costa, Douglas Costa, Douglas Costa Calma galera, é que esse tipo de vídeo que eu vou trazer agora Requer mais edição Requer mais Toda uma logística aí pra ir atrás de todas as informações E pra gravar, e pra editar, então Por isso que eu não tinha trazido antes, tá? Mas vamos que vamos Vídeo de final de dia Mas que tem informações bombásticas aí no mundão da bola E antes de começar, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela One XBet O melhor e mais confiável site de apostas esportivas Onde vocês podem apostar no Grêmio e em qualquer clube do Brasil e do mundo E também em outros esportes Mano, se cadastrando e depositando pelo link que tá na descrição No seu primeiro depósito, no seu cadastro Vocês vão estar aí tendo 50... 50 não né 100% de bônus Ou seja, apostou, ou melhor, depositou 50 reais Vocês ganham mais 50 reais pra poder fazer a apostinha de vocês Beleza? Link na descrição, One XBet O melhor e mais confiável Então temos diversas informações galera PSG deseja Messi Isso mesmo Uma oferta milionária está sendo preparada pra tirar o Argentina do Barcelona Cristiano Ronaldo Vai ter o seu contrato Se encerrando aí em julho Agora de 2021 E o Gajo Pode já ter o seu novo destino programado Flamengo anuncia patrocínio milionário Vamos saber um pouco mais sobre isso E o que temos pra falar sobre Jeromel E também sobre Jean-Pierre Pedro Jeromel está voltando E Jean-Pierre vai sair? Vai ficar? Quais são os planos dele no Grêmio? E por último Informação sobre o Douglas Costa Inclusive eu já trouxe uma live Anterior a este vídeo Sobre... E eu vou resumir aqui o que aconteceu pra vocês Primeiro de tudo galera PSG Estão confiantes que vão contratar sim Lionel Messi Uma contratação milionária Que vai parar o mundo da bola O PSG está muito confiante em contar com o Messi A partir da próxima temporada Com o craque de saída do Barcelona O contrato se encerra no fim de 2020 Barra 2021 E o clube francês tem preparado Uma oferta milionária pelo argentino Seriam então Dois anos de contrato Com a opção de renovação para mais um E no PSG se fala em uma proposta financeira Insuperável As informações são do repórter Marcelo Bechler Da TNT Sports Os dirigentes do PSG ainda acreditam no projeto Esportivo que atrai a Messi O clube foi finalista Vencido da última Champions League E está na semifinal da atual edição O staff de Messi Diz que o jogador de 33 anos No momento está concentrado apenas Nas seis rodadas restantes Do Campeonato Espanhol O Barcelona Ocupa por enquanto A terceira posição Mas depende só de si Para ficar com o título A equipe recentemente Foi campeã Da Copa do Rei Um possível concorrente Para trazer aí o Para tentar tirar o Messi Do Barcelona E das mãos do PSG É o Manchester City Que segundo informações da imprensa europeia Desistiu da operação Mesmo tendo no técnico Pepe Guardiola Um atrativo ao craque E é justamente a equipe inglesa A adversária do PSG Que inclusive Jogaram hoje PSG começou vencendo por 1x0 E sofreu a virada Então O Manchester City Era um dos Concorrentes Ao PSG Para trazer o Messi Para tirar o Messi do Barcelona Mas Ao que tudo indica A grande negociação A grande proposta Vai vir De PSG Para o Messi O Flamengo fechou Um contrato milionário Por 20 meses Que contrato é esse? Que patrocínio maluco é esse? Então galera A marca Se chama Mercado Livre É óbvio que vocês conhecem Mercado Livre E aí Foi a grande Grande A grande notícia Porque ele estava esperando A Amazon Como a patrocinadora Que seria De maior De maior renome Mas foi o Mercado Livre Que também foi um contrato milionário O Flamengo anunciou um parceiro Então Que é o Mercado Livre No dia 27 E o Flamengo aí Fechou o patrocínio então Com o Mercado Livre A maior empresa da América Latina Especializada em comércio eletrônico E o valor do acordo Terá duração de 20 meses E gira em torno de 30 milhões de reais E o novo patrocinador Estampará sua marca Na camisa do Clube da Gávea Que ainda não especificou O local exato A receber a logo Com vínculo até o fim De 2022 A gigante Argentina Renderá 1,5 milhão por mês Aos cofres do rubro negro E o contrato Entre as partes Ainda será Aprovado pelo Conselho Deliberativo Do clube Outra grande novidade Galera Pedro Jeromel Está de volta Isso mesmo Já foi para os relacionados Para o jogo Controlar-nos E os relacionados são Adriel e Breno Cortez, Diogo Barbosa Rafinha e Vanderson Jeromel Paulo Miranda e Juan Darlan, Lucas Silva Maicon, Matheus Henrique E Thiago Santos Meio de campo A única meia É o Jean Pierre Atacantes Diego Churim Diego Souza Everton Ferreira Léo e Júlio Alperera Luiz Fernando E Ricardinho Então São esses os relacionados Jeromel Já estava se recuperando Nas últimas Duas partidas Ele poderia estar voltando Acabou não voltando Se recuperando E agora de fato Vai estar Disponível Para ser utilizado Pelo técnico Thiago Nunes Falando em Thiago Nunes Já vamos pegar a brecha De Jean Pierre Jean Pierre Não vai sair do Grêmio Por enquanto Porque essa proposta Do Vancouver Foi recusada Inclusive Por um pedido De Thiago Nunes Que o Jean Pierre Estava assim No mercado Pessoal Os clubes Já estavam fazendo Proposta Ele estava sendo Oferecido Mas chegou Thiago Nunes Que já trabalhou Com o Jean Pierre E pediu Para deixar o jogador No Grêmio Porque ele quer utilizar O jogador Quer trabalhar com ele Para ver Se vai dar andamento Se de fato Ele vai ter algo A oferecer para o Grêmio A mais do que Foi com o Comando do Renato Onde Ele não parecia Com tanta vontade De jogar Não sei se é Por conta do treinador Ou se realmente É o jeito dele Aquele jeito mais Né A gente já sabe O jeito Cara Falta um Incentivo ali Falta uma vontadezinha De jogar Mesma coisa que aconteceu Com o Luan Quando saiu do Grêmio E por último Sobre Douglas Costa Que eu trouxe Na última live Que inclusive Saiu no canal Do Ale Oliveira O próprio Ale Oliveira Que é amigo pessoal Do Douglas Costa Falou Que ele está acertado Com o Grêmio Que ele vai vir Para o Grêmio Em julho agora Que ele acertou sim E vai vir Para um valor Bem abaixo Bem a menos Do que ele recebe Na Juventus E que a família dele E a vontade De jogar no Grêmio Tudo isso aí Mexeu né Com Com ele Fez com que ele Deixasse de fato A grande fortuna Que ele ganha lá Para vir jogar Diretamente aqui no Grêmio E tu aí que está assistindo O que tu acha Sobre isso Hã Está gostando Deixa o teu like Então mano Deixa o teu like E te inscreve no canal Que em breve Eu vou trazer mais atualizações Sobre isso E muito mais Forte abraço Falou E fui E se inscreve no canal 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 E se inscreve no canal